Que não me ajudas, não queres ver-me falando português? Você não está sozinho, você não está sozinho. Eu falo isso porque muitas pessoas já mandaram mensagem para mim falando, eu tenho um namorado do Brasil, eu tenho um namorado do Brasil, eu estou casado, eu estou casado com um brasileiro, com uma brasileira que não fala português comigo. Se isso acontece com você e você pensa que é somente com você, não, ok? Muita gente passa por isso. E eu vou estar conversando aqui sobre as possíveis causas de acontecer isso, né? Por que acontece isso? Porque as pessoas não falam em português se você tem uma pessoa de outro país que está morando no Brasil, que está aprendendo português também e você não fala português com essa pessoa. Se o seu parceiro ou sua parceira já explicou para você por que não gosta de ensinar português, deixa aí nos comentários a razão disso, ok? Talvez a gente possa fazer uma lista gigante das razões, das desculpas que as pessoas do Brasil dão, como parceiro ou parceira, para não ensinar português para o seu companheiro ou companheira. Primeira coisa, qual foi o idioma no qual vocês se conheceram? Vocês se conheceram falando qual idioma? E muitas vezes acontece que o pessoal se conheceu falando em inglês ou falando em espanhol. E desenvolveu aquela conexão, né? Tipo, conversou muito, se apegou muito. A relação geral vai se fortificando através do espanhol, através do inglês, através de outro idioma que não é português. Quando você começa a falar em português com o seu parceiro ou sua parceira, é meio estranho, porque parece até que é outra pessoa que está conversando com você. Principalmente se você é das pessoas que quando muda o idioma que fala, você muda a sua forma de falar, a sua afeição também, a maneira de você falar, até mesmo as palavras que você usa para se comunicar, que pode ser diferente nos idiomas. Tipo, se você fizer a tradução literal, você fala, eu não falaria isso em português, fazendo a tradução, né? Mas em espanhol eu falo sem nenhum problema. Então tem até isso, imagina. Acho que esse primeiro ponto é de se considerar, porque aconteceu comigo também de ter alguém daqui da Colômbia, e eu estava com essa menina que sabia falar português super bem, mas eu sempre falava com ela em espanhol. E quando a gente estava no Brasil, a gente também falava em espanhol. Eu nunca falava em português. E eu fico pensando, quando os estudantes falam comigo, ah, eu tenho uma namorada do Brasil, eu tenho uma namorada do Brasil, e não fala comigo em português. E eu falo, hum, eu sei como é que é isso. Outra coisa também é que nem todo mundo gosta de ensinar. Então você tem sua namorada e talvez você não goste de ensinar, você não acha que você não sabe ensinar, e essa pessoa quer aprender com você, mas talvez você quer fazer outra coisa com essa pessoa, não quer estar dando aula de português. Então você fala, sabe uma coisa? Compre algum curso, entre em algum curso de português, vai falar com as pessoas, tem aulas de português, e depois vem praticar comigo, pode ser. Mas para eu ensinar, mais complicado. Claro também que não faltam aquelas pessoas que não têm paciência para aprender. Já aconteceu comigo! Eu tentando ensinar algo para uma pessoa, sem detalhes aqui, eu tentando ensinar algo para uma pessoa, e a pessoa se estressava tentando aprender. Eu, caramba, geralmente as pessoas se estressam tentando ensinar, né? Tipo, eu estou tentando ensinar, e eu super paciente para ensinar, e a menina super como... Caramba, você não tem paciência para aprender. Tem isso também, você tem que ter paciência para ensinar, você também tem que ter paciência para aprender. Outra coisa também que eu considero é que se fala no melhor idioma que se fala entre os dois. Se o seu namorado fala espanhol, você fala espanhol nativo, e você fala português, está aprendendo. Mas o nível de espanhol do seu namorado é muito mais alto do que o seu nível de português. Então vocês vão falar em espanhol, porque a comunicação é o mais importante. É muito difícil que as pessoas falem em outro idioma, que elas falam menos, a menos que estejam em um encontro, em uma situação que está feita para isso. Tipo, vamos praticar português. Como a gente faz com as videoconferências com os estudantes. A gente se reúne e todo mundo fala em português. Mas todo mundo fala em espanhol. É claro que a conversa estaria fluindo muito mais rápido se fosse em espanhol. Mas como a gente está fazendo aquilo em particular, a gente fala em português. Normalmente, a tendência é que as pessoas usem o idioma que elas mais falam entre as duas pessoas. Então você fala espanhol. Eu falo espanhol. Mas o meu espanhol não é tão bom. E eu falo inglês. E o seu inglês é muito bom? A gente conversa em inglês, não conversa em espanhol. Pode acontecer isso também. O que eu estou falando aqui não é que tem que ser assim, mas são possíveis situações para que as pessoas do Brasil não falem em português com o seu parceiro ou parceira quando estão no Brasil. Morando no Brasil, não falam em português, porque já está acostumado a falar em espanhol. E é difícil fazer essa mudança. Então imagina, principalmente quando você está naquele processo de se conhecer, você quer se conectar o mais rápido possível. E eu vou dar um exemplo aqui, como se fosse eu. Eu falo português e eu estou com uma menina que fala espanhol e está aprendendo português. E eu estou querendo me conectar com ela. E a gente está conversando e ela diz, eu quero falar português. E eu vejo que ela está tentando e não vai. E a vontade de você se conectar é tão grande que você já pede para falar espanhol. Você já não tem paciência, tipo, eu quero te conhecer, eu quero conversar contigo, eu quero saber mais sobre você. Então isso também é algo para levar em consideração. Dependendo da situação, sim, você tem paciência, você fica de boa, você conversa em português, mas geralmente as pessoas vão estar falando no idioma que mais se fala entre elas. Você pode fazer um trato com o seu parceiro ou parceira para conversar em português também. E se essa pessoa não quiser falar português com você, não se preocupe, ok? Não fique com raiva, tipo, ah, você não se importa se eu aprendo ou não. Não sei o que. Tranquilo, ou seja, cada pessoa tem uma mente diferente e vai ter os seus motivos para ensinar português ou para não querer falar português com alguém. Agora, o que é que pode acontecer? Você pode estar conversando em português, aprendendo, né? E o seu parceiro escuta um erro. Você cometeu um erro, mas não é qualquer erro. É um erro muito grave. É um erro que muda tudo, muda todo o sentido da frase. E aí sim, essa pessoa pode falar, meu amor, dessa forma não se fala, porque você está usando uma palavra que significa outra coisa. E aí você, ah, obrigada, não sei o que e tal. Nesse caso em particular, sim, tem que existir uma intervenção aí, porque senão você deixa a sua namorada ou o seu namorado usando palavras erradas, que mudam o significado totalmente nas frases. Então aí pode colocar até você aí numa situação, uma saia justa, né? Você usar uma palavra assim, comprometedora, e mais quando são os falsos amigos, né? Que confundem muito o pessoal que está aprendendo português. Outro detalhe é que vocês já perceberam que o peso das palavras muda muito, tipo, tem coisas que eu consigo falar em espanhol sem nenhum problema, que eu não teria tanta facilidade para falar em português, mesmo sabendo como se fala em português. Por exemplo, você falar, eu te amo. Para mim, em português, eu te amo, é muito... Tem, assim, um peso muito grande, sabe? Mas você falar em inglês, I love you, é tipo, ok. Tipo, não tem tanto peso na palavra, a menos que você já tenha tido contato com o idioma, tanto que aquela palavra já tem um significado muito grande para você, já tem um peso muito grande para você. Por exemplo, tanto para você elogiar alguém, ou quanto para você fazer um comentário negativo, você dá um peso diferente para as palavras. É tipo, é mais fácil, no meu caso, em português, eu sou nativo do Brasil, falo português e aprendi espanhol. Para mim, é mais fácil eu dizer para uma pessoa no Brasil que sabe espanhol, cara, você... como que estás? Estás aliando. É mais fácil falar isso do que falar, mano, tu tá muito fedendo. Tu tá fedendo, tu tá fedido, tu tá com uma inhaca, tá com um cheiro ruim. Porque a palavra fedido, inhaca, tem um peso muito forte para mim, né? Porque eu sou nativo. Então essas palavras já fazem parte da minha vida inteira. Você escuta essas palavras, você sabe o peso dessas palavras. Mas quando você aprende outro idioma, você fala eriondo, huele feo, cochino. São palavras, tipo uma palavra de outro idioma, que significa essa outra palavra que você está usando, que você tem no seu idioma nativo. Mas não é a mesma palavra. Então tem essa questão também do idioma, né? Quando você está aprendendo. Então você também pode tirar vantagem disso, conversando com o seu parceiro e com a sua parceira. Você quer falar alguma coisa, talvez seja alguma coisa assim mais pesada, né? Você pode falar em outro idioma. E se você quer falar algo mais próximo assim, né? Para um elogio, você fala no idioma que mais se fala entre os dois. No idioma que mais tem sentido aquela frase. E aí vai chegar mais naquela pessoa, entendeu? É muito melhor. Se você quer se conectar com alguém, você usa o idioma que tem mais, que está mais alinhado. que vocês dois mais falam. E se você quer fazer um comentário, tipo... Hum... Assim como que eu não quero ser... Não me leva a mal, mas eu vou fazer esse comentário, né? Você está com bapho, né? Como que é malalinto, né? Com tofo, é tufo. Tufo é isso quando eu tomo as álcool. Então é isso aí. Para você considerar esses pontos, por quê? Porque às vezes você pode pensar que seu namorado, sua namorada não quer te ajudar como de malas. Como que não me ajudas, não queres ver-me falando português. Não é isso, galera. Dificilmente vai ser isso. É somente alguns pontos que você, tipo, como nativo, não é todo mundo que tem paciência para ensinar, não é todo mundo que tem paciência para aprender. Tem a questão também do idioma que mais se fala entre vocês. Então converse com o seu parceiro, pergunte, tipo, por que você não fala, tipo, dá algum motivo especial para isso e tal. Mas eu garanto, quando você fala muito em português ou qualquer idioma com uma pessoa e você muda o idioma para conversar, com essa pessoa que você sempre conversa no idioma X, é como se você estivesse falando com outra pessoa. Aqui na Espanha, aqui na Colômbia, eu falo espanhol toda hora, toda hora. E quando eu falo português com alguém que é daqui, é muito estranho. Tipo, parece que você está falando com outra pessoa. Bem estranho. Então participe aí nos comentários, é claro. Quero saber o que é que vocês acham sobre isso. Por que o seu parceiro, sua parceira, na conversa em português com você? O que foi que eles falaram para você? O que foi que elas falaram para você? Estarei atento aí e mando um grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu! Eu vou fazer um! Eu vou fazer um. Eu fico bom! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Obrigado.